Música Muito bem! Categoria Vês como resulta? Resulta muito bem, olha Até parece que adenharam qual era a parede, impressionante isto de categoria Muito bom Obrigado Marco Grande salve palmas, muito bem Cuidado velha de jogo, baixa mais, baixa mais Alguém ficou engravado O Fufo, ficou o Fufo preso Porquê quem gravou? Fico fazer dieta, cara que me marca o braço Ah, fazer dieta nada meu amigo Os bracinhos ali fora da área de jogo também Mas foi a jovem que partiu a parede, rachou a parede Mas quem rachou foi ela? Não, foi, foi ela que rachou Muito bem, uma grande salva de palmas O que é isso? Música E aqui categoria, meu Deus da céu Estas imagens vão correr mundo, vai ser o mais visto no Yotoba Sucesso. Categoria. Aí está aos saltos com uma tartaruga na cabeça. Cuidado com a área de jogo. Categoria. Categoria. Para cá se foi. Muito bom. Parece que viu uma coisa difícil e olha para isto. Sem espinhas. Excelente. Sem espinhas. Sem espinhas. Eu não faço nada. Eu não faço nada. É bom. Esta é aquela aqui. Esta é a categoria. Muito bem. Já vamos falar com ela. Muito bem.